Neste vídeo nós vamos entender os requisitos e pagamentos para quem tem HIV e o pente fino do INSS. Então fica comigo até o final para que eu possa explicar melhor, só não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas e se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, participe, deixe aqui a sua dúvida, deixe aqui a sua sugestão, tudo que você escreve nas redes sociais fica registrado e pode chegar até as nossas autoridades, assim além de receber uma ajuda, você vai também ajudar outras pessoas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. O segurado notificado que não apresentar uma documentação no prazo de dois meses poderá ter o benefício suspenso e após 30 dias da suspensão o pagamento será bloqueado. Nós estamos falando do pente fino do INSS, no entanto nem todas as pessoas podem ser notificadas e muito menos ter o benefício bloqueado. Vamos colocar para vocês agora quais são esses casos. É o caso de quem recebe o benefício há mais de 10 anos, quando o prazo decadencial impede a revisão. Nesses casos, o segurado só pode ser notificado em caso de fraude, irregularidade ou esteja recebendo um benefício que era para ser temporário ou ainda, se for um benefício por incapacidade, estaria sujeito a revisões periódicas, como é o caso da aposentadoria por invalidez. Mas mesmo assim, existem algumas exceções ainda dentro desse grupo. Vamos lá. Quais são as exceções? Aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que não tenham retornado à atividade de trabalho e que tenham 60 anos de idade ou mais, ficam livres do pente fino. Aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que não tenham retornado à atividade de trabalho com 55 anos de idade e que tenham benefício há pelo menos 15 anos, também ficam fora do pente fino do INSS. E como eu disse, aqueles que recebem o benefício concedido há mais de 10 anos, salvo se houver indício de fraude ou irregularidade do recebimento, ou se o benefício era para ser temporário e não foi reavaliado, e também aposentadorias por incapacidade permanente, no caso pensionistas inválidos, aposentados por invalidez, que deveriam passar por revisão periódica obrigatória e não passaram. E por último, portadores do vírus HIV também não podem ser chamados. E é por isso que eu estou trazendo o vídeo de hoje. No Brasil, muitas pessoas portadoras do vírus HIV enfrentam dificuldades em relação aos seus direitos no INSS, pessoalmente quando se trata da possibilidade da aposentadoria por invalidez. Então, nós vamos esclarecer agora, para segurados com HIV, se aposentar, aposente com invalidez, por invalidez, e quais os requisitos necessários para isso. E o que fazer se o INSS negar o pedido, cumprindo todas as exigências. Então, vou pedir para você já compartilhar esse vídeo a partir de agora, deixar aquele like, aquele joinha da confiança, e agradecer mais uma vez a participação de todos. O que é o HIV e quais os sintomas da doença, o que pode causar aí no portador? Olha, a sigla HIV significa vírus da imunodeficiência humana. É um vírus que ataca o sistema imunológico. Dessa forma, ele enfraquece as defesas do organismo, tornando-o mais suscetível a infecções e doenças oportunistas. Quando não tratado adequadamente, o HIV pode progredir para a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é o estágio mais avançado da doença. Os sintomas do HIV podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem febre, fadiga, perda de peso, diarreia, manchas na pele, entre outros sintomas. Então, é importante entender que nem todas as pessoas infectadas pelo HIV desenvolvem sintomas imediatamente, o que torna o diagnóstico precoce e o tratamento essenciais para o controle do problema de saúde. Quais os direitos do portador do HIV? No Brasil, a legislação previdenciária prevê a possibilidade de aposentadoria por invalidez para pessoas portadoras de HIV, que apresentam incapacidade laboral permanente. Portanto, é importante entender que não é a doença que dá direito a receber o benefício, mas a incapacidade para a atividade de trabalho. Dessa forma, para ter direito ao benefício, é necessário passar pela perícia médica do INSS. É através dela que será comprovada a incapacidade por meio de laudos e relatórios médicos. Quem tem HIV pode se aposentar? Olha, para o portador do HIV, para que ele possa ter direito à aposentadoria por invalidez, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos na lei brasileira. Além da comprovação da incapacidade para o trabalho de forma permanente, é preciso ter a qualidade de segurado do INSS. Por se tratar de uma doença grave, permanente, a lei 8.213, de 1991, não é preciso cumprir a carência, ou seja, ter realizado pelo menos 12 contribuições à Previdência. Além disso, é importante ressaltar aqui que a aposentadoria por invalidez pode ser temporária ou definitiva, sendo necessário passar por avaliações médicas periódicas para verificação e evolução do quadro de saúde do segurado. Então, como dar entrada na aposentadoria por invalidez do portador de HIV? Para dar entrada nessa aposentadoria, no caso do portador de HIV, o primeiro passo é procurar um médico especialista em infectologia e um médico perito do INSS, quem vai fazer essa análise posteriormente. É fundamental apresentar todos os documentos médicos que comprovem a condição de saúde do paciente, exames laboratoriais, exames médicos e relatórios de acompanhamento. Além disso, é importante que o portador de HIV passe por avaliações médicas do próprio INSS, a fim de comprovar a incapacidade laboral. Você pode solicitar a aposentadoria através do site ou aplicativo Meu INSS. Nele, você vai juntar a documentação e poderá agendar uma perícia médica. É importante ressaltar que, além da incapacidade para o trabalho, o portador da doença também precisa ter a qualidade de segurado, ou seja, estar pagando o INSS antes de ter o problema de saúde. Outros benefícios do portador do HIV. Outro direito das pessoas que vivem com HIV, além da aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, é um benefício concedido pelo INSS para segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho em decorrência de uma doença ou acidente. Então, para ter direito ao auxílio-doença, a pessoa com HIV precisa passar também pela perícia médica do INSS que irá avaliar a sua condição de saúde e a sua incapacidade para o trabalho. É importante saber que, para ser elegível ao benefício, é necessário comprovar a incapacidade temporária por meio de exames médicos, laudos, que atestem a gravidade da doença e a sua interferência no exercício da profissão do segurado. Como se trata de uma doença grave? De acordo com a lei, não é preciso cumprir a carência, apenas ter a qualidade de segurado. Além disso, também é possível conseguir um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez, caso o segurado precise de assistência permanente. Essa assistência se baseia nos cuidados básicos com higiene, alimentação, medicamentos, dentre outros. Também, o cuidador não precisa ser um profissional, pode ser até mesmo uma pessoa da família que esteja auxiliando. O importante é que a pessoa tenha direito, ou melhor, tenha necessidade de auxílio de terceiros. Então, o que fazer se você tiver esse pedido negado junto ao INSS? Caso o seu pedido de benefício do INSS, a aposentadoria por invalidez, no caso, seja negado, é possível recorrer à decisão no próprio INSS. Para isso, é necessário entrar com o pedido de reconsideração, apresentando novos documentos, laudos médicos, que comprovem a incapacidade para o trabalho. Caso o pedido de reconsideração também seja negado, é possível você recorrer à justiça, por meio de um advogado especialista em direito previdenciário. É importante ressaltar aqui que a aposentadoria por invalidez é um direito garantido por lei para aqueles que se encontram incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Mais uma vez, a doença não dá direito ao benefício, e sim se essa doença for a causadora de incapacidade para o trabalho. Lembrando que existe, portanto, a isenção. Para quem é portador de HIV, ele não passa no pente fino do INSS, mas passa pelas revisões periódicas que podem acontecer a cada dois anos, obrigatórias por lei, assim como todo benefício por incapacidade. Compartilhe essa informação, portadores do vírus HIV é uma novidade, em relação aqui, é algo que vem de 2019, fica livre do pente fino do INSS. Uma questão que está falando agora, circulando sobre o pente fino do INSS, que está por vir esse ano, vai começar primeiro pelo BPC-LOS, na sequência auxílio-doença, e os seis últimos meses do ano para a aposentadoria por invalidez. É a informação que nós temos até agora, e nós vamos atualizando para vocês. Eu espero ter ajudado. Se ajudou esse vídeo, por favor, compartilhe para poder ajudar outras pessoas. E Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença mais uma vez aqui no canal. Vou deixar aquele convite especial para você quem ainda não é inscrito, quem ainda não é inscrita, aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça esse trabalho informativo que eu faço há anos, e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Mas, por favor, não esqueça de compartilhar agora esse vídeo lá no seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, participe. Lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Tudo que você escrever nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades.